Então é isso aí, estamos de volta Nos sétimos episódios de Perdidos no Espaço Chama Pressurizado Pressurizado E já saberemos o porquê que eles ficaram pressurizados Foi uma pressão louca Muita pressão Muita pressão Um momento inteiro Mas esse episódio é um episódio de pessoas presas, né? Presas em lugares, né? Tem um monte de pessoas presas em diversos lugares Ou presas em situações tensas E a gente acompanhando Bom, a gente tem basicamente o casal, né? O Johnny e a Maureen Presos dentro de um daqueles carros tanque lá que eles têm Eles têm um nome praquilo, esqueci o nome Então eu não lembro Aquele carrão lá Aquele jipão Eles ficam presos dentro desse carro Porque ele afunda num poço de piche Isso E o pessoal que estava indo pegar a gasolina Nas outras Júpiter Na outra Júpiter, né? É, na outra A única outra Júpiter que tinha combustível Sofre um acidente O... Como é que chama? O combustível O carro que estava carregando combustível capota E um deles fica preso debaixo Um... Um vermelhinho aí da semana, né? O cara que apareceu nesse episódio Morre nesse episódio, né? É... E ele fica preso ali debaixo do... Do... Do carro, né? Isso E aí eles têm um conflito Que se eles tirarem... Como o combustível é pressurizado Se eles tirarem... É... Uma pedra furou, né? A carcaça lá do tanque, né? Se eles tirarem... Levantarem o tanque pra tirar o cara O combustível vai vazar tudo E eles vão perder A chance de ir embora Conflito é esse, basicamente, né? Sim, sim, sim São os dois conflitos do episódio Os maiores, assim, né? Isso Bom, então Só... Vamos dar uma voltadinha lá pro... Bem pro comecinho É... Lá no começo eles Ficam investigando a arma, né? E ver como... Como é que ela apareceu e tudo mais, né? Ah, sim, tem luz da arma E aí eles... É... Tem aquela... Uma marca d'água e tal Alguma coisa assim E eles... É... Identificam que é realmente A arma do... Do pai, né? E foi impressa aqui Não veio da... Não veio da Terra, né? Exatamente Foi impressa lá no planeta Exatamente Mas aí eles... Por discussão e tudo mais O menino fala que foi o robô que pegou Ele se escondeu debaixo da cama e tudo mais Mas... Aí eles cogitam do Victor lá O Victor O líderzinho lá da... Da patota, né? Que foi ele que pegou e deu pra... Pra outra Mas... Pô, não tinha como É... 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 É que eu questiono um pouco Não tinha... Não tinha como ele saber E ele não entrou lá Não tinha como ele ter pego também Não tinha como ele saber que existia uma arma Não tinha como ele saber que... Onde a arma tava escondida É... Eu sei que a Smith, ela fala, né? Que... Ah, eu achei estranho o Victor ter andado por aqui e tal Meio que ela joga o nome dele no meio da conversa Sim, sim, sim E aí o pessoal vai... Meio que completando as lacunas, né? Ela só joga o nome dele no meio da... Ali no ar, né? E as pessoas já começam a assumir que é ele, né? Sim, exato Que foi ele Mas... Mas é meio solto, é É muito solto, exatamente Mas esse episódio tem algumas coisinhas soltas, né? Como é que ela chegou aonde o robô tinha caído, né? A Smith, né? Outra coisa meio solta Eu tentei lembrar Eu não sei se ela... Também não... Sabia que o John e o Will tinham ido lá Eu acho que ela talvez... Só se talvez ela estivesse... É... Indo atrás, né? Ela estivesse lá esguionando É, mas não mostraram, né? Assim... É... Eu também não lembro Eu não lembro, né? É, ficar sabendo Se mostraram, realmente passou despercebido Não foi tão... Tão marcante, né? O como ela descobriu daquele local Eu realmente não lembro como que ela descobriu Se é que mostraram na série Quando a gente assistiu, a gente até falou Como é que ela... Como é que ela chegou aí, né? Sim, sim, sim Então me pareceu uma coisa estranha Logo de cara, assim, né? Parece que é... Ah, o plot precisa que ela saiba onde que o robô tá Então... Então ela vai pra lá, né? A menos que ela também tenha colocado Algum tipo de rastreador Alguma coisa do tipo No robô No robô Mas... Mas também não mostraram Também não mostraram É, enfim E... E ela vai tentar remontar o robô Isso Enquanto ela remonta o robô Ela começa a falar, né? Sobre a vida dela Que é uma farsa Que ela toma... Que ela... Por viver muito tempo na pele de outra pessoa Ela tem que, às vezes Falar em voz alta Pra ela escutar Quem é ela de verdade, né? E, obviamente, o robô tá escutando isso, né? É óbvio que o robô tá escutando isso aí, né? E assim, ele... Ela colocou todas as... Encaixou, colocou tudo juntinho, né? Mas nada aconteceu, né? Nada aconteceu E... Voltando nisso, né? Ela... Viu que não tava dando certo E voltou lá pra nave, né? E ficou... Vendo os vídeos do Will, né? Pra ver como é que ele... Salvou o robô, né? E passa aquela... Aquele som... Da nave, né? E ela leva a cabeça do robô, né? E leva a cabeça, né? Só pra... Ver como é que eu vou fazer com aquilo, né? Sim E... Apareceu o som E apareceu uma... Acendeu uma luzinha É, aí eu... Daí... O rosto do robô começa a... Meio que piscar ali, né? Exatamente Então tem alguma... Alguma chave sonora ali, né? Pra... Que ativa o robô, né? De uma certa maneira Eu achei interessante isso também Achei bem legal Então agora ela vai levar o tablet do moleque lá pra perto do... Vai colocar a cabeça lá Tocar o som E provavelmente tudo vai... Se conectar Se conectar tudo de novo, né? E aí, tomara que ele... Será que vai rebutar tudo de novo? E ela vai ser o novo... O novo líder do robô, né? Como é que vai ser essa história, hein? Tem isso Ou será que o robô ainda vai lembrar o que aconteceu antes? Ou ele vai lembrar de tudo, velho? Eu acho que o robô tava escutando, hein? Eu vou... Tava só na... É, só que o robô não é... Não é muito possuidor da retórica, né? Então... Ele... Se expressar é meio complexo, né? Mas... Perigo Perigo Ele vai falar que tá perigoso a situação Bom... É... A situação lá, eles... Do menino preso debaixo do tanque de gasolina Sim Que é a situação mais fácil de resolver, né? Uhum Eles têm uma discussão sobre... Ah, a gente tem que tirar ele aí de baixo Ao custo do combustível Ou a gente leva todo o combust... Todo o combustível que sobrou dentro do tanque Ao custo da vida dele Né? E aí... Eles ficam nesse impasse O Victor Ele é a favor de deixar o moleque morrer E ficar combustível Porque ele conseguiria levar todo mundo pra fora do planeta E a Judy Bate o pé Que não Que ela é a médica É o... É o... Enfim, a decisão é dela E ela tem que tirar o negócio de cima Porque Senão vai perder o paciente Uhum Então, assim Eu tenho um certo problema com essa situação aí Eu imagino que deve ser a mesma coisa que você deve estar imaginando também Mas Tem muitas formas de solucionar os problemas Sem necessariamente É... É... É que a maioria das pessoas pensam os problemas como É... Um ganha, um perde Sim Sempre assim Sempre assim Um ganha, um perde Um ganha, um perde Existem, na minha opinião Milhares de... Meios termos Meios termos Não é tão branco e preto Ou um e zero E tal Essas coisas E tem muitos resultados possíveis E tem muitos resultados possíveis Muitas resoluções para os problemas Sim Ou seja, nessa situação Dá pra muito facilmente você resolver essa situação Ok Você pode simplesmente dar uma levantadinha o suficiente para limpar o corpo Em outras situações Outra situação é o que? Você vai levantando tudo, mas pega alguma coisa O baldinho, né? Um baldinho Um baldinho Não digo baldinho, mas por exemplo, tem uma pedra lá que estava tampando o buraco Vai alguém, coloca alguma coisa para a pedra ir junto Para a pedra ir junto Ou seja, você vai levantando, mas tem alguém tampando lá a pedrinha junto Alguma coisa do tipo É Não sei Ou pô, é Eles deveriam ter equipamentos Dá pra pensar em situações para você solucionar os problemas Não necessariamente você Essa situação Ou a menina perde Não é tão binária, né? É, ou a menina perde a disfunção Ou o cara perde Não tem como solucionar o problema Então já que eles não chegaram numa solução de ganha-ganha, né? Os dois poderiam ganhar Eles chegaram na solução do perde-perde Sim, sim Porque eles perderam o combustível e o moleque morre Sim Mas então É a pior opção de todas, né? Mas aí tem a questão, né? Por que que isso aconteceu? É muito claramente Não por uma questão técnica de solução de problemas Mas de... De ego Não, de narrativa Tinha que... Assim, não sei, mas... Eles queriam ter essa coisa Porque se você ficar... É... Mostrar, adverter essas situações e tudo mais Eu acho que fica... Você pode enriquecer a trama, mas... Fica muito complexo, talvez Eu não sei Eu acho que eles não queriam dar uma... Uma... Sim, entendi Uma atmosfera de MacGyver, entendeu? Era mais... Faltou um MacGyver ali, né? Faltou um MacGyver Dar um chiclete Cor de cabelo O objetivo era realmente Mostrar essa coisa de ganha-perde O objetivo era essa trama Criar essa situação Só um parênteses MacGyver uma vez tapou um vazamento de ácido com chocolate E aí tem um site na internet que faz Ver se as coisas que o MacGyver fez é possível ou não E o fato é que era possível Porque a glicose do chocolate não sei o que Ia formar uma carapaça com aquele tipo de ácido Que ia impedir o lançamento do negócio mesmo E eu falei, ok MacGyver é super ciência Caramba É Pelo menos de acordo com esse site X aí Que vê a ciência de MacGyver Eles falam que é ok Eu vou ver se eu acho na internet e coloco nos comentários Eu vou começar a assistir MacGyver Mas obviamente não é o original, né? Não é o original Original, né? É o original, é Caramba, que legal Que super educativo, meu cara Mas assim, voltando na cena da Judy contra o Victor lá Eu acho que tem, assim Como o desenvolvimento dos personagens em si, né? Eu acho que tem um pouco de ego dos dois Por que eu coloco isso, né? Ele porque ele quer se mostrar um líder que salvou todo mundo Isso, isso E ela porque, como ela mesmo Não só que salvou todo mundo Mas ele quer mostrar que ele que manda Ele é o cara Ele é o cara E ela, por sua vez, como é colocado mesmo na cena É o terceiro paciente que ela atende Sem assistência de um outro médico E sendo que um dos pacientes ainda foi a mãe dela Então, assim, ela é uma médica Ok, mas ela é uma médica sem experiência Ela tem o conhecimento Mas não tem a experiência E ela, obviamente, não quer perder o paciente Logo no começo da carreira Não quer se dar por vencida logo de cara Ela quer mostrar que todo o estudo Todo o sacrifício dela Todo o esforço que ela teve até então É válido, né? Serve pra salvar vidas Tem um pouco essa coisa meio Adolescente também, né? De querer... É, inexperiente mesmo, né? Não só inexperiente Mas também querendo mostrar que... Que é capaz Alguma coisa Olha, eu acho que essa menina aí tem... Seria promissora se ela se fizesse um estágio com o McCoy, viu? É, cadê o McCoy? O McCoy pra... O McCoy seria um ótimo professor Um belo professor Porque é o médico mais humano de todos, né? E gostei Gostei do McCoy Faltou o McCoy aí pra resolver essa situação E... Bom Daí, ok Eles levantam o negócio Eles perdem... Uma boa parte da gasolina É, pelo menos uma boa parte do combustível Eu não entendi essa questão da... Da pressurização, né? Mas, de qualquer maneira... É, bom, enfim O negócio tá pressurizado Quando eles levantam O negócio vai continuar vazando Até perder a pressão E até passar do buraco Exatamente Ainda bem que não vazou aqui embaixo Embaixo Então, pelo menos metade do tanque ali Acho que foi pro saco Foi pro saco, exatamente E... Enfim Eles têm combustível pra levar Algumas pessoas embora Não todo mundo E aí, só o Victor sabe Aliás, o combustível tá na mão dele Né? Então, cabe aí Meio que ele decidir Quem vai e quem fica, né? Se ele vai compartilhar o combustível ou não E tal E aí a gente tem Agora os... Os Robinson em si O pai e a mãe Robinson De novo presos num ambiente Conversa aí O que vocês têm que conversar Vocês dois Bota... Lava a roupa suja aí, né? Exatamente Exatamente Porque eles Ficam presos No cojo de tártaro Lá Um terremoto, né? De tártaro, não De piche De tártaro Eles foram... Pro inferno Hades tá esperando eles Pode descer De piche Teve um terremoto Deu uma rézinha, né? Que eu acho que dava com problema Na câmera de ré, né? É, que a câmera de ré não tava... O pessoal só sabe dirigir Com câmera de ré hoje em dia Ninguém mais dá aquela pescoçada Assim, né? Pra olhar Não, não, não Mas como é que aquele carro lá Não dá mesmo? Dá uma pescoçada por fora Ok, beleza Né? E... Abre a porta, né? Abre a porta Peraí que eu tô dando ré Liga o pip, pip, pip E manda embora E... Enfim, ele derruba De novo tem a antena, né? O negócio da comunicação dos dois Tá quebrada a comunicação A antena do carro cai E eles ficam sem comunicação lá com o mundo Mas a representação é a comunicação entre eles A antena tá quebrada Isso A comunicação dos dois não existe mais, né? Isso é muito legal Essa parte da comunicação, né? Esse simbolismo, né? Sim, é Do rádio estar quebrado Então eles vão ter que ficar juntos É, entre os dois ali Que eles vão resolver essa treta, né? Isso E... Enfim, o carro acaba afundando Ele até consegue lançar lá o... Um... Um gancho, né? Só que aí o carro tá afundando muito rápido A... Maureen fala Não vai dar tempo Ela... Entra aí Chama ali a responsabilidade pra ela Olha, não vai dar tempo Entra no carro, né? E ele se tranca lá junto com ela E o carro afunda E... Enfim, eles... Ok, vamos conversar, né? E aí, ah, a gente vai tentar isso A gente vai tentar aquilo E tal E eles... Ela tá tentando fazer com que aquele gancho Que ele jogou Vire uma antena Pra não... Ah, não dá certo E... Enfim, eles começam a falar sobre o passado Obviamente Porque quando a gente tá perto da morte Tudo... A gente tem mais história pra trás Do que pra frente, né? Então a gente começa a falar pra trás Né? E aí... E também, sei lá, Do tempo Essa coisa de tentar Solucionar os problemas, né? Antes de ir embora Os problemas pendentes Antes de ir, né? E aí... Eles falam sobre um ar-condicionado De um prédio que eles moraram Que... Pô, você é pegadinha em engenharia? Como que você nunca arrumou ar-condicionado? Pô, né? Não, eu gostava de passear no shopping Pra ter o ar-condicionado, né? E aí eles começam a se reaproximar, né? Ele... Mas eu acho que é conversificado Eu acho que não era a especialidade dela É, não mexe com ar-condicionado A especialidade dela é foguete Não é ar-condicionado E... Enfim E aí ele meio que Dá essa bola dentro aí Chama a conversa Ele meio que vence uma barreira dela ali Que até então existia, né? E aí ela está aberta pra conversa, né? E os dois começam a se... Se aproximar, né? E... Enfim Só que todas as tentativas deles De fazer qualquer coisa Pra sair dali São frustradas Então enquanto eles estão se aproximando Eles estão se distanciando do mundo lá fora, né? E é realmente isso Porque o carro vai afundando Eles estão em um breu total ali, né? É só eles, né? E aquele ar ali Ficando viciado, né? Porque não tem renovação do ar, né? Então ele... O John fala Olha, a gente... Daqui a pouco a gente vai apagar E aí se apagar, ferrou Não tem mais o que fazer, né? Ninguém vai achar a gente aqui do nada E o robô tá desmontado, né? Pra salvar a perna da galera E aí... Não vai dar pra pegar aquele cabo lá e fazer um... O robô puxar, né? O robô puxaria Mas o pessoal lá não vai nascer É, também acho que nem aguentaria o cabo, né? Não é um cabo tão... Era meio fininho, né? Tipo um barbantinho, né? Então acho que também não ia aguentar o tranco Enfim... E aí eles acham lá uma roupa, né? Uma roupa... É, aquela roupa espacial Que ela foi de padre dos balão lá pra cima Isso, isso, isso Então a proposta é a seguinte A gente vai abrir isso aqui E você foge e eu morro aqui Pelo menos você vai lá e cuida das crianças e tal E aí... Continua a equipe que você tem É, e aí é o super sacrifício dele, né? Eu tô disposto a morrer pra que você viva E você cuide das crianças E você dê uma vida pra elas Que eu não vou conseguir fazer E aí... É o momento que ela... Redescobre a paixão dela por ele, né? É o momento que ela fala Puta, eu ainda gosto desse cara E agora ele vai ter que morrer E é meio que faz o cérebro dela funcionar mais rápido, né? Porque enquanto ela tá Puta, eu vou morrer e tal, não sei o que Mas agora que ela fala Pô, o cara que eu gosto Que a gente acabou de se reaproximar Ele vai morrer? Não, peraí, deixa eu pensar em alguma merda, né? E aí ela lembra que ela tá com o foguete Que ela foi até a estratosfera lá E aquele negócio é um tanque de hélio Né? Então, um hélio super leve Eles têm o balão lá de hélio Eles falam, a gente vai abrir a escotilha Já com o balão pressurizando, né? E vai... Note que ela não recarregou aquele tanque, né? Então tem muito hélio ali dentro, né? Mas tudo bem Agora que eu pensei nisso Ela não recarregou aquilo Não teve tempo, né? Mas enfim Ah, a menos que Uma hipótese minha, né? Ah, ela puxou o hélio de volta do balão É, é Hum, pode ser É, é uma... Ela não jogou o hélio fora, né? Uma forma dela ter voltado, né? Seria ele... Ia absorvendo o hélio de novo Ia absorvendo e o balão indo descendo Pode ser Pode ser, pode ser Boa Então ela reaproveitou o hélio Tá resolvido Não é problema do roteiro, não E... Não, não sei Porque realmente não é explicado É, não é explicado Eu não soube isso Mas é uma hipótese Enfim Aí eles vão soltando E aquele negócio vai virando uma tripa, né? E eles vão andando no... Meio alien, né? Quando o... Como é que chama o robô lá? O alien do alien 2? O... O que faz? Ah, nossa Esqueci o nome dele Puta Eu também não lembro Bom O robô O robô artificial Aquele que é o homem C Organismo artificial, não é robô Isso, aquele é o organismo artificial É, esqueci o nome dele agora Mas enfim E aí eles vão conseguindo andar por essa tripa que eles fazem com o balão E o balão muito esperto Porque ele já cai na praiazinha assim É, é Já ele com aquela faquinha multinuso dele É um balão inteligente É, exatamente isso Porque eles estavam no meio do laguinho do Picha, né? É Então aí, obviamente, o que que... Quando foi saindo foi fazendo assim, né? E foi lá pra praiazinha Exato, exato, só Muito esperto E do lado que eles precisavam, inclusive Isso Perfeito, muito bom Isso, isso, isso Muito esperto esse balão Muito bom Deve ser de nanotecnologia É Só pode ser esse Tem alguma tecnologia esperta lá Isso Enfim, eles conseguem sair E... Obviamente eles estão falando fino no final Porque eles respiraram um monte de hélio Muito legal Eu cantei quando ele falou hélio E eu falei Eles vão começar a falar fino Muito legal E outra coisa, né? Eles saem de lá Com a faquinha Com a faquinha O cara resolve tudo com aquela faquinha Tudo com a faquinha E outra coisa, né? Ele... O que? Aquele negócio tá ok Beleza Tá super pressurizado Então a pressão de dentro é igual à pressão de fora Então não acontece Não fica neutro, né? Na hora que ele... Deveria vazar o hélio, né? Despressuriza E aí colapsaria o... Colapsa... O tubo, né? O negócio lá Ele colapsa Mas eles conseguiram sair Mas vamos deixar... Vamos fingir que aquele monte de picho tem uma certa resistência E vai demorar muito pra... É, ok Algo assim Enfim É legal... Assim... E aí, enfim Os dois se reaproximam Dão um beijinho Ah, eu também te amo Eu também te amo E aí, enfim Eles se reaproximam Sim, sim E a última coisa Que o nosso tempo tá acabando Mas vamos falar rapidinho Como o robô é uma coisa Que a gente se afeiçoa, né? A gente... Pô, teve o outro lá Que o caminhão passou por cima Então não sei o que O cara morreu Ah, beleza É o cara do episódio que morre aí Tranquilo Deixa o cara morrer Mas quando você vê o robô desmontado O robô todo quebrado Assim... E robôs tem essa... Essa mágica, né? Curioso, né? Todo robô de filme A gente se apaixona por eles Com uma facilidade, né, cara? Principalmente os robôs Obviamente os robôs humanoides, né? Que eles têm a mesma forma que a gente, né? Será que são os humanoides? Pô, pode ser Há ser discutido isso, mas... De bate-pronto eu não tô lembrando De nenhum não humanoide Porque assim, de certa forma a gente não... Não, o Johnny Five Johnny Five não é humanoide Ele tem rodinhas E a gente gosta do Johnny Five Johnny Five? Johnny Five, qual que é isso? Roubando o curto-circuito Tá, acho que... Dá um dislike pra ele aí, gente Não, não, eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Bom Então vamos assistir o oitavo Vamos assistir E a gente já volta Obrigadão, gente Até daqui a pouquinho E aí 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 E aí